Jornal da Manhã E é o que aposta o Rio Verde Na velocidade do Jonathan E do Azul Pra tentar fazer ali Converter algumas jogadas em gol Balançou o esqueleto ali Neto Brasão girou bem Ponta esquerda Cruzamento na área Pra campanário Manu Dá um tapa na bola Põe fora Cruzamento do Neto Brasão Quase foi gol Isso São sete jogadores Que são de outros estados Mas Já já você completa Vem na ponta esquerda Jonathan Tá na área Pintou o gol Caiu ali Toque de mão Cocito Boa bola Sobrou Campanário Pintou Pintou Vai marcar Bateu Pra Trave Campanário Deixou sentado Vai Mandou na trave Em cima dele Gil Recua Ronan Claudinho Abertura Abertura Pra Bruninho Passou Tevô Falta Cinco homens Da barreira Ronan Manda pro gol Defesaça Do Dene Em dois tempos Bela defesa Todo mundo na boca do gol Vai Rio Verde Bruninho na bola Perna esquerda O escanteio O escanteio Tem seis segundos O Manu Bate pra frente Os gols Se aqui houverem Claro E os gols da rodada Aí vai ser expulso Vai ser expulso Já tem amarelo Com dez Foi imprudente Carrinho por trás Sem necessidade alguma Ficamente E provavelmente Fisicamente Também vai Vai dar trabalho Pro Rio Verde Agora no final Campanado na esquerda Pra Andrade Vem aqui Tomar aqui Ponta esquerda Cruzamento Tira Defesa Bola volta Vai bater Bico na bola Ali quem foi Foi o Claudinho Aliás O Marcinho E caiu ali Sentiu Pera Né Cudeca Meio sumidão Do jogo Olha lá Tentativa de inversão Boa bola pra Kena Põe velocidade Baiano em cima dele Kena Bico da área Invadiu Vai bater Pro gol Mano Largo Pintou Lá dentro Gol Do Maracajú Campanário A nove pontos Chegou ali o job Só falta Falta marcada Pra equipe do Rio Verde A frontal E o Alain Larios Lez Deu o recado E o Ronan na bola Vem bomba Manda direto pro gol Desviada Vai fora esse canteio Exatamente Exatamente Bom volante Bom volante O Claudinho Falhou O gol aberto Dêner Confusão na área Ficou pedindo pênalti Ali Dêner Defendeu É o Buguinho E vai entrar Vai sair o azul Cossito Vem pra direita Cruzamento Pra Kena Desviou Lá dentro Entrou Gol Com o Maracajú Kena Entrou bem demais Entrou Incendiou o jogo Cruzamento do Cossito Primeiro pau Kena cabeceou E o goleirão Manu Engoliu o frangaço Ficada do Andrade Aqui na esquerda Pra Kena Em cima dele Claudinho Também ali O Baiano A bola volta pro Andrinho Opa Opa Vai ser expulso Vai Aí ó Mas na rua Na rua O Claudinho Muito bem expulso Kena já passou Campanário Jogada individual Achou bem Kena na direita Parou Fintou Recua Pra cima do Via Vieira Recupera Pacocito Bate pro gol Bate forte Por cima do gol Tiro de meta Pra equipe do Rio Verde De forma aí com falhas É complicado O goleirão falhou ali Duas vezes Dois gols do Maracajú Mas o Rio Verde Não desiste Cruzamento Passou por todo mundo Vai cair na ponta esquerda Vai marcar Bateu Soltou lá dentro Gol Do Rio Verde Buguinho Buguinho Diminui aqui Aos quarenta Desse segundo tempo Marcinho Na meia Bruninho Abriu na esquerda Recebeu Vai arriscar Pro gol Pra fora do gol Sem final de partida Prefiro Prefiro contemporizar Preferiu Segurar Acabou a partida Terminou Tá aí Dois Maracajú Em cima do Rio Verde Você entrou Incendiou o jogo E comandou Essa vitória Parabéns pela vitória Obrigado Agradecer muito a Deus Tive uma semana Bem perturbada Com as lesões Primeiro jogo que eu faço Do ano de 2008 Com a equipe do Maracajú Então só tenho a agradecer Esse é meu forte Meu estilo Sempre jogar pra cima Futebol alegre Graças a Deus Sempre com a vitória Sofrido Mas saímos Primeira vitória Fora de casa Adriano Muita chuva Campo pesado Mas tivemos um bom jogo E quase quase O Rio Verde Teve até a chance de empatar Como foi essa vitória Boa tarde Boa tarde Thiago É verdade Bastante chuva O campo já é pesado Ainda mais com essa chuva Ficou Ficou mais ainda Mas o primeiro tempo A nossa equipe Não aproveitou As oportunidades Que teve E o segundo tempo A gente tentou ajeitar E graças a Deus A gente conseguiu Abrir o marcador E fazer 1x0 Depois 2x0 E agora no finalzinho O Rio Verde Dando um sufoco Na gente ali Mas graças a Deus Deu tudo certo E a vitória veio Agora O Fabão foi expulso E quando A maioria dos treinadores Colocam um zagueiro Pra recompor a zaga Você não Colocou o Kena E o Kena mudou O jeito do time jogar Fez um gol E deu o passo pra outro Apesar da falha do goleiro Mas a jogada foi dele O chute a gol foi dele Mexido interessante Pro time que tem Ao lado do Ceno O melhor ataque da competição É verdade Thiago O Rudinelli também Ele faz essa posição Ele é o volante Mas ele Quando ele chegou Ele falou que também Que se precisasse Ele jogaria de volante De zagueiro Então na oportunidade Pra não mexer tanto Aqui no meio A gente recuou O Rudinelli Lá pra zaga E eu tive a felicidade De colocar o Kena E o Kena entrar E o apelido dele É até fumaça Ele entrar E fazer a fumaça Ali E graças a Deus Correspondeu A altura E foi importante Pra concluir Essa vitória Do Mack Quando o ataque Não faz E o goleiro Acontece O que aconteceu com ele Que eu não vou culpar Que a derrota Foi ele Ele tomou o gol Mas o nosso ataque Que tivesse feito o gol Também Poderia ser Outra história Mas nós tendemos A arrumar isso aí Porque senão Vai ficar difícil